Apresentações culturais deram ritmo do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. O encontro Geração, Gênero, Raça, Campo e Ação, realizado em Salvador, discutiu políticas públicas para as mulheres negras, que representam mais de 70% da população feminina da Bahia. A criação da secretaria, especificamente para tratar da pauta de mulheres, numa cidade como Salvador, num estado como a Bahia, que é um estado majoritariamente negro, já é um símbolo desse avanço. Então agora vem a Conferência de Políticas para Mulheres e é o momento da gente incidir nesse terceiro plano de trazer a pauta da mulher negra em relação a vários aspectos. O encontro contou com a presença de representantes do governo e da sociedade civil. Entre os temas, destaque para o acesso ao mercado de trabalho. Centrada nesses dois eixos que vai ser nosso trabalho, vamos voltar de fato para o combate à violência e inclusão produtiva, para que essas mulheres dêem o olhar delas. O que é inclusão produtiva para as mulheres negras, o que é inclusão produtiva para as trabalhadoras rurais, para daí o governo então centrar força nesse olhar, a partir desse olhar, nessas mulheres negras e trabalhadoras rurais. O que é mais?